E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje eu vou te mostrar a como você pegar todos os seus arquivos do seu WhatsApp, fotos, vídeos, mídias e transferir para um outro aparelho celular. Exatamente, você vai ter o seu celular e vai transferir para um outro. Por exemplo, você comprou um celular novo e não está querendo fazer o backup porque demora muito. Você quer transferir rapidamente. Isso aqui que a gente vai mostrar hoje. Bora lá para o vídeo? Vai! Bom, galerinha, como eu estava falando, todo celular tem o backup padrão aqui do sistema. Ou seja, todas as suas mídias, arquivos, conversas vão para esse backup e você pode restaurar após uma atualização ou após a compra de outro celular e cadastrar o seu número. Exatamente. Mas com o método que eu vou te mostrar hoje, não necessariamente você vai precisar fazer esse processo muito rápido. Então você vai vir aqui no seu perfil que foi mudado e a gente já fez um vídeo sobre isso. E aí você vai procurar por conversas. Exatamente. Não vou me estender muito, vou ser bem breve, mas bem prático. Vem em conversas e você vai arrastar aqui até em backup de conversas, transferir as conversas e histórico de conversas. E para aqueles que não sabem, você pode fazer o backup aqui nessa opçãozinha aqui. Porém, a segunda opção é a que a gente procura, que é transferir essas conversas sem necessariamente fazer esse processo que é meio chato e é meio demorado. Então aqui diz o seguinte, transpira seu histórico de conversas de maneira privada para ter acesso às mensagens mais recentes sem precisar usar o Google Drive. É necessário conceder algumas permissões para conectar um dispositivo novo. Por exemplo, como eu falei no começo, você pode comprar um celular novo e quer passar essas conversas, suas mídias para cá. Então com esse processo é muito mais rápido. Depois disso, é só você vir aqui em iniciar. Agora você vai dar a permissão da localização. Você continua aqui. Você vai, por exemplo, acessar aqui e habilitar essa chavinha. Depois disso, você vai poder escanear lá no outro aparelho telefone para ser passado e direcionado todos os seus arquivos para um outro aparelho telefone. No caso, um outro WhatsApp. E aqui em cima já fala mais ou menos o que você deve fazer. Que é baixar o WhatsApp no celular novo, confirmar o mesmo número de telefone que você já usa no WhatsApp e usar este aparelho para fazer a leitura do QR Code exibido na tela do celular novo. E bom galera, depois de você tentar fazer a leitura do QR Code, você vai ir no seu perfil, depois que cadastrar o seu número, tá bom? E fazer a leitura do QR Code que tem lá. Inclusive, você pode ver o seu código a qualquer momento. E isso é muito simples de fazer, beleza? Então você vai fazer o scanner no outro celular. E automaticamente os recursos, as mídias, as conversas serão transferidas no automático. Você tem que dar um tempinho, claro. Tem que esperar. É como se estivesse fazendo um backup, mas sem direcionar para o Google Drive. Bom galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe. E até o próximo vídeo.